Pronto, gravando, tá? Então, gente, falar de fé e política, a gente teria uma infinidade de caminhos, né? É, obviamente, eu tive que escolher um, né? Já vou avisando, eu não utilizarei aqui um caminho mais óbvio. E por que mais óbvio, né? Não sei se vocês conhecem, mas existem na Igreja Católica no Brasil um movimento nacional de fé e política. É um movimento já consagrado, desde a década de 80. Esse movimento, e eu acabei esquecendo de pegar os caderninhos, mas eu quero mostrá-los a vocês. Um momento, por favor. Estão por aqui. São uns caderninhos bem simpáticos, aqui estão. Só peguei alguns aqui, ó, pra vocês conhecerem. Esses aqui são alguns dos cadernos do movimento nacional de fé e política. Eu peguei o segundo aqui, sortearam, né? Não sei se vocês já viram, conhecem, né? Então, eles realizavam encontros nacionais de fé e política. Esse daqui chama Razões de Nossa Esperança. E aí, o resultado do encontro eram esses caderninhos. Este daqui, por exemplo, que é resultado do segundo encontro, foi de 2002, olha só. Mas isso já é uma compilação bem posterior. O segundo encontro eu não saberia dizer quando foi, mas eu acho que foi bem anterior. E aí é uma compilação já das reflexões que fizeram. Para vocês terem uma ideia, aqui na apresentação, nós temos aqui, ó, esperança, um projeto de poder alternativo. Então, tem bispos que escrevem, políticos, pessoas da igreja todas, né? Mas tem diversos tipos de pessoas, de movimentos sociais, da política, enfim, e leigos e leigas, né? O segundo artigo seria Esperança Ética na Política. E o terceiro, Esperança Mística na Política. E aí, depois, tem alguns anexos, dentre eles, a Carta de Princípios do Movimento Fé e Político. Enfim, então, nós temos diversos caderninhos. Eu peguei o segundo e o quarto, eu acho que vai até o sexto, se eu não me engano, né? Se não mais, ele daqui é o quarto, né? É chamado Utopias da Fé e Realidades da Política. Então, o Movimento Nacional Fé e Política, ele tem toda uma mística já, tem toda uma forma de agir, de rezar, de compreensão da fé e da política no cristianismo, né? O que a gente vai fazer aqui nesses quatro encontros é algo diferente disso, tá? Então, não vou usar o material, apesar de tê-lo todo aqui, gostar dele. Eu gosto muito do Movimento Fé e Política, né? Então, não vou usar nem o material do Movimento Fé e Política e nem alguns materiais anteriores que deram origem ao Movimento Fé e Política. Por exemplo, este conjunto de caderninhos aqui, ó. Só pra mostrar aqui, depois eu vou ficar gravado também, né? Este daqui são os cristãos e a militância político-partidária. Olha só, quando a política questiona a fé, as relações de poder se abalam. E aí vai, né? Então, tem bastante teólogos, teólogas, leigos e leigas. Este daqui foi escrito em 1988, né? Então, é um movimento anterior ao próprio Movimento de Fé e Política, que vem da Teologia da Libertação e que funda o Movimento Nacional de Fé e Política. É muita coisa muito boa, teologicamente falando. Traz aqui o discurso do Papa, olha só. Lá na página 43, ó. Ele traz o discurso do Papa em relação ao próprio Movimento Fé e Política, né? Na época que não tinha esse nome ainda. Mas esse movimento da Teologia da Libertação que se fazia na América Latina. Uma reflexão sobre esse discurso do Papa, né? Enfim, não sei se vocês sabem, os Papas escreveram, né? E aí tem a Teologia da Libertação, a Renovação Carismática. Então, tem diversos discursos deles voltados pra esses movimentos brasileiros e latino-americanos sobre isso. Pois bem, então não vou utilizar nem nada que antecedeu, né? Nada da Teologia da Libertação e nada do próprio Movimento Fé e Política no Brasil que deu origem a essa disciplina. Hoje, na própria Renovação Carismática Católica, não sei se vocês já sabem, né? Essa coisa de Teologia e tal. Mas a Renovação Carismática Católica é fruto de uma teologia que é antagônica, por assim dizer, à Teologia da Libertação, né? As duas teologias, elas têm pontos centrais ali de contraposição, né? Então, não se encaixam, né? Porque são contraditórios, né? São duas teologias de matrizes diferentes, né? Não dá tempo da gente falar disso aqui agora. Mas, pra vocês entenderem, né? O porquê que eu não vou utilizar, por quê? Todo esse movimento da fé e política, ela é fruto da Teologia da Libertação. Qual? Eu gosto muito, particularmente, estudo. Mas eu também gosto muito, estudo a Renovação Carismática Católica, que é antagônica. Que hoje, dentro da RCC, Renovação Carismática Católica, também tem um núcleo de fé e política, né? Então, e aí tem toda uma reflexão própria, etc. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente não vai pegar nem da Teologia da Libertação e nem da Renovação Carismática, dos movimentos de fé e política, nenhum material deles. Mas o que a gente vai fazer? O que eu proponho? Vamos lá, pra esses quatro encontros aqui. Hugo, posso falar uma coisinha? É que, assim, essa escola de fé e política ligada à RCC, né? Tá muito ativa, ao contrário da Teologia da Libertação, né? Esse movimento, né? Assim, eu conheço algumas pessoas que frequentam, que participam desses encontros, né? Que não tem nada a ver com a minha visão de fé, né? Mas, assim, eles são muito ativos e eles têm uma influência enorme, assim. A gente viu, ano passado, por exemplo, a influência que esse pessoal tem. Sim, José Augusto, você tem razão, né? De fato, são muito ativos, né? Inclusive, vêm elegendo sistematicamente deputados, vereadores, enfim, né? Vêm elegendo políticos. Hoje, o governador do Rio de Janeiro é eleito pela RCC. Nós temos de deputados, só que eu me recordo, olha só. Eros Biondini. Eros Biondini, um grande cantor católico da Renovação Carismática de Minas Gerais. Nós temos Flavinho, outro grande músico católico, etc. Ligado à Canção Nova. O Flavinho é de São Paulo mesmo, acho, interior de São Paulo. Nós temos a Miriam Rios, do Rio de Janeiro. Ligado à Canção Nova também. Deputada também, fruto da Renovação Carismática, Movimento Fé e Política. Eu acho que esses, basicamente, aqui. Deve ter mais um monte por aí, mas só para lembrar alguns, né? Que são, de fato, organizados no movimento. Fora os deputados e deputadas e outros políticos que eles elegem, não sendo ligados diretamente a eles, né? Não tendo uma vida na igreja e a eles. Enfim, tem diversos aí. Depois, se você quiser, dá uma pesquisada. Eu acho que tinha aquele... Ah, da Banda Dom. O vocalista da Banda Dom é o Marcio Pacheco. Também deputado federal pelo Rio de Janeiro. Ligado à Renovação Carismática Católica. Eles eram muito frequentes à Canção Nova, mas não eram ligados organicamente à Canção Nova. Mas se você colocar a Banda Dom, Marcio Pacheco, deputado federal, você vai ver que é deputado estadual, eu acho. Marcio Pacheco, no Rio de Janeiro. Enfim, então, de fato, você tem razão, José Augusto, são muito ativos. Então, eu não quero aqui pegar nem Renovação Carismática, nem Teologia da Libertação. Se vocês quiserem, eu justifico mais profundamente o porquê, mas é para tentar fazer uma reflexão já que possa dar elementos para a gente sair dessa bipolaridade teológica aqui. Para a gente construir uma outra coisa, uma outra reflexão sobre fé e política que não venha necessariamente dessas matrizes. Tudo bem? E aí, o que a gente vai fazer, então? Eu tenho feito isso já há alguns anos. Eu estou com cerca de 90 páginas escritas sobre isso. Já dá para eu consolidar num livro, né? Que é o quê? A gente, primeiro, procurar na Bíblia. Na Bíblia. O que é fé? O conceito de fé na Bíblia, então. Depois, a gente está aqui falando de um curso de teologia popular da Igreja Católica, portanto, no SIC, no Catecismo da Igreja Católica, que é a nossa fonte... Caramba, me fugiu a... É a fonte da nossa crença, né? É a fonte, de fato, dos fundamentos da nossa fé. Então, na primeira aula, o que é fé a partir da Bíblia? Na segunda aula, o que é fé a partir do Catecismo da Igreja Católica? Na terceira aula, o que é política na Bíblia? E na quarta aula, e última, fé e política no Catecismo e na vida da Igreja, trazendo documentos da Igreja, etc. Então, tentando aqui me privar dessa matriz, que eu já bebi nas duas, tanto da renovação carismática, frequentava grupo de oração, participava de ministérios de música e tal, mas quero me privar disso agora e também quero me privar da Pastoral da Juventude, de toda a experiência que eu tive na Teologia da Libertação, etc. Então, para a gente poder procurar novas reflexões aqui, legal? Então, a Bíblia e o Catecismo da Igreja Católica e os documentos da Igreja serão a nossa fonte aqui para esse curso. Tudo bem até aqui, gente? Legal! Para a gente fazer isso, o que a gente vai fazer? Hoje, então, a gente já começa. E agora, nesse momento, a gente já começa aqui no Gênesis, no começo, né? Vamos começar pelo começo. Como eu gosto sempre de dizer. Alguém... Eu fico sem graça, gente, de ficar pedindo ajuda a vocês. Eu vou ler algumas coisas, um pouco. Depois, se vocês quiserem me ajudar, fiquem à vontade. E a qualquer momento, se quiserem abrir o microfone e perguntar, também fiquem à vontade, tá? Então, vamos lá. No Gênesis, eu escolhi cinco passagens aqui. A gente não vai fazer todos os livros da Bíblia, não, tá? Podem ficar tranquilos e tranquilos. Mas, apesar de que eu já tenho aqui um consolidado, essas 96 páginas que eu escrevi, eu tenho grande parte dos livros, não todos eles. Só faltam os livros históricos e os livros sapienciais do Antigo Testamento. Do restante, eu tenho um consolidado de todos os livros da Bíblia. Um cartado ali, que eu fiz nos últimos anos, do significado de fé. E ali, uma breve síntese do que isso quer dizer. Então, é nesse método que a gente vai. Obviamente, não vai dar tempo aqui de uma aula só, hoje, duas horinhas, a gente falar todos os livros. Então, eu fiz a escolha de alguns livros. Quais sejam? Primeiro, o Pentateuco. Depois, algumas coisinhas no geral dos profetas. Não vou falar dos 12 profetas, apesar de ter todo esse material consolidado. E, por fim, o Novo Testamento. Um pouquinho do Evangelho, uma carta que eu escolhi do Novo Testamento, hoje de São Tiago. E, depois, no geral, falar um pouquinho do conceito de fé no Novo Testamento. Então, é isso nossa aula de hoje, tá? Então, vamos lá. Então, em Gênesis 15, 6, olha só, diz assim. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Aqui, Abraão, portanto, ele demonstra a fé, confiando nas promessas de Deus sobre sua descendência. Então, já há aqui, desde o comecinho do Gênesis, olha lá, capítulo 15, né? Que a crença de Abraão no Senhor, a partir de uma perspectiva de justiça, Abraão demonstra a sua fé, confiando na promessa de Deus para toda a sua descendência. E essa promessa seria, justamente, de vida boa. Tudo bem? Então, aqui a gente já vê a fé, no comecinho aqui, ó. A fé aparece como confiança nas promessas de Deus, numa perspectiva de justiça. De que Deus fará justiça, legando a toda a posteridade de Abraão, o reino. Tudo bem? E continua, né? Ainda em Gênesis, lá um pouquinho mais pra frente, ó, no capítulo 22, versículo 8, diz assim, ó. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Abraão demonstra, portanto, a fé e obediência no Senhor, mesmo quando confrontado com esse teste extremo. Vocês lembram que Abraão leva o seu filho, né? Primogênito, para o sacrifício. E Deus, na hora, impede, né? Fala, não, Abraão. Só estava vendo até onde você ia. Então, veja. Veja até onde vai essa fé, né? A fé como provação também, enquanto obediência de Deus. Então, a fé aparece nessa perspectiva aqui, lá no comecinho do Gênesis ainda, já no meio do Gênesis, né? Vamos ver mais pra frente ainda no Gênesis, ó, em 39, né? Um versículo apenas, do 2 ao 3, diz assim, ó. José demonstra fé ao confiar, portanto, em Deus e manter sua integridade, mesmo em circunstâncias adversas. Então, aquela fé de Abraão, mesmíssima fé, né? Que é de confiança em Deus, mesmo nas adversidades, nas provações, continua a partir de José. Então, o Gênesis já mostra esse legado dessa mesma fé. Esse mesmo conceito de fé está aqui empregado, né? Obediência, né? Fidelidade nas promessas de Deus aqui, né? Continuando ainda lá no finalzinho, já no capítulo 50, versículo 20, diz assim, ó. Então, aqui, José demonstra totalmente uma fé ao reconhecer a soberania de Deus, mesmo diante das provações, dos eventos difíceis. Então, vejam, obediência a Deus, confiança a Deus, mesmo nas provações mais extremas, e reconhecimento da soberania de Deus. Tudo isso é ter fé aqui no livro de Gênesis. E, por último, né? A última passagem que eu separei aqui do Gênesis, né? Essa daqui, ó. Capítulo 28, versículo 15. Aqui, portanto, Deus reafirma essa promessa feita a Jacó e a Abraão, né? É, primeiro, né? Que confiou na providência divina, né? Então, a gente vê aqui Abraão, Jacó, né? Que depois é Israel, né? E José, todos eles, alinhados aqui, neste mesmo conceito de fé, que é uma fé obdiencial às promessas de Deus, numa perspectiva de justiça de que Deus fará bem a toda descendência. Então, isso aqui é fundamental, né? Para a gente entender o livro de Gênesis e entender que essa perspectiva do conceito de fé está muito bem expressa ali, né? Então, veja. Confiança nas promessas e, portanto, no caráter de Deus, né? Muitas vezes a gente vai ver Deus no mente, né? Esse tipo de adjetivação de Deus, mostrando justamente essa confiança no caráter de Deus, né? De que Deus vai cumprir a sua promessa, as suas promessas, né? Estabelecendo, portanto, essa base de um relacionamento entre Deus e a humanidade. Então, a humanidade pode acreditar nesse Deus porque ele cumpre suas promessas, né? E ele vai garantir o bem da sua posteridade, né? Essa fé, portanto, ela é totalmente demonstrada aqui a partir da ação dos patriarcas. Não é outra coisa, né? Os patriarcas, a partir da sua ação, mostram que ter fé é bom, porque toda descendência está sendo abençoada e eles mostram isso diversas vezes. Mesmo não excluindo, mesmo não negando que há muitos desafios, incertezas, provações extremas. Legal? Então, esse é o caráter, inclusive, da primeira aliança, né, gente? A primeira aliança com Deus é isso, né? Ser obediente, acreditar nas promessas de Deus por justiça, né? Porque Deus vai promover a justiça para todos os descendentes. Bom, a fé, portanto, ela se apresenta como esse alicerce, né? Desse relacionamento, como a gente já disse, entre a humanidade e Deus, ou Deus e a humanidade, né? E aí, esses patriarcas demonstram essa fé, justamente, a partir das suas ações, né? Que, ah, não podemos esquecer nunca, que não só reconhecem a soberania de Deus como caráter de Deus, né? E demonstram isso a partir das suas ações. Eu coloquei repetido ali, né? Mas tudo bem. Através desses exemplos, portanto, né? Há, no Gênesis, aqui, uma importância fundamental da fé nessa jornada espiritual e na relação da humanidade com seu Criador. Então, esse é o conceito de fé no Gênesis. Tudo bem? Em algumas palavras, como que a gente poderia sintetizar? Obediência, confiança, né? Confiança cega, eu diria aqui. Obediência, confiança cega. Em perspectiva de justiça. Porque Deus é o Deus da justiça. Ele fará a justiça porque nós somos obedientes. E confiamos, né? Eu acho que isso, né? Isso sintetiza bem aqui. Bom, vamos lá. Avançando, então. Sempre tomeiando aqui. Aí. No Êxodo, né? Como que isso acontece no Êxodo, né? Como o conceito de fé é mostrado aqui no Êxodo? Olha lá. Êxodo 3, 4. A chamada de Moisés para liderar o povo de Israel é marcada por sua relutância e dúvida. Mas ele, eventualmente, demonstra fé ao obedecer e confiar a Deus. Opa! Tem uma coisa diferente aqui dos anteriores, né? Dos patriarcas, né? Por quê? Porque Moisés demonstra dúvida. Não é uma crença firme que vai ao extremo da aprovação, né? Moisés duvida. Isso é importantíssimo aqui já perceber na tradição judaica aqui, né? Judaica, islâmica, né? Do Pentateuco, né? Então, Moisés apresenta dúvida. Isso é novidade aqui. Olha lá. No Êxodo 6, 6 a 8, Deus reafirma suas promessas a Abraão, Isaac e Jacó e estabelece sua aliança com Israel, exigindo que o povo confie em sua fidelidade. Olha só. Se Moisés apresenta dúvida, é preciso que Deus reafirme essa aliança. Olha que interessante. Frente à dúvida de Moisés, à vacilação de Moisés, Deus precisa se reapresentar, né? Precisa renovar a sua aliança, reafirmar a sua aliança com os patriarcas e continuar prometendo ali a justiça para o seu povo. Lá no Êxodo 12, a gente vai encontrar o evento da Páscoa e a saída do Egito, né? Lembra? Essa é uma das passagens que eu mais gosto na Bíblia, né? Lembrar aqui que o povo de Deus é escravizado no Egito, né? E a partir de Moisés, ele luta por sua libertação. E aí, portanto, ele vai sair do Egito e para sair do Egito, ele aproveita a baixa lá do Mar Vermelho, que se abre e passa. Mas a qualquer hora o Mar Vermelho pode voltar. Exige uma fé muito grande para aqueles e aquelas que atravessam o Mar Vermelho na baixa, né? Porque a qualquer momento ele pode voltar. Só foram os corajosos, as corajosas mesmo. Então, precisou de muita coragem, né? Então, uma fé que foi provada comunitariamente. Todos e todas que passaram o Mar Vermelho tiveram muita fé, gente. Mas muita fé mesmo, né? E aí, no Êxodo 14, a gente vê justamente que essa travessia é tanto por Moisés, né? Que não vacilou nesse momento, né? Quanto de todos e todas israelitas, né? O povo de Israel, que atravessou ali o mar em pé enxuto, né? Atravessou sem vacilar. Beleza? Bom, e aí lá no Êxodo 15, a gente vê que o Cântico de Moisés celebra essa vitória de Deus. Olha só, tem uma coisa nova aqui. A fé também celebra. Olha só, então a fé pode até vacilar. Mas ela, quando precisa ser firme, é firme, né? Com Moisés e o povo de Israel, né? No Êxodo. E, além de tudo, ela celebra suas vitórias. Então, a vitória de Deus sobre os egípcios demonstra, portanto, essa confiança na intervenção de Deus, na libertação do seu povo. Legal? Então, esse é um pouco a síntese aqui, né? Como que a gente poderia falar essa síntese aqui? Basicamente, aqui algumas características, olha só, do êxodo, né? Aborda a fé como confiança e fidelidade e poder de Deus em cumprir suas promessas e libertar seu povo. Aqui tem um sinal material, né? Um sinal físico, um sinal visível, né? Libertou-nos da escravidão. A fé, portanto, é demonstrada aqui... Iseuda, pode falar, por favor. Maria Iseuda levantou a mão, quer falar? Não, professor, eu toquei sem querer, passei o braço aqui, desculpa, tá? Sem problema nenhum, a hora que quiserem, só ou levantar a mão, ou abrir o microfone direto e falar. Então, vamos lá. Eu vou só abaixar sua mãozinha aqui, senão eu vou me confundir, tá? Vou pensar o que você quer falar. Eu não consigo abaixar sua mão pra ajudar. Se você conseguir abaixar a mãozinha aí, eu agradeço. Isso, ótimo, perfeito. Então, aqui, gente, ainda no êxodo, né? Além dessa confiança e fidelidade no poder de Deus pra libertar o seu povo, né? Então, Deus pode, mostra que ele pode, libertando o povo do Egito, a fé é demonstrada por meio das ações de Moisés, que não titubeou. Atravessou o Mar Vermelho e conduziu o povo, né? Roma ao deserto, né? Mas também uma confiança comunitária do povo de Deus, dos israelitas, né? Que atravessaram também ali comunitariamente, né? E Deus começa a fazer os milagres no meio deste povo. E isso dá base pra que eles, de fato, acreditem e confiem não só em Moisés, como seu líder divino, mas também no poder de Deus, na intervenção de Deus na sua vida. Eles estão vendo a todo momento Deus agir na sua vida, né? Portanto, a fé é essencial pro relacionamento entre Deus e seu povo, né? Mais uma vez. Então, isso fortalece o conceito de fé do Gênesis, né? Pois eles confiam na sua orientação, livramento e provisão. Olha só, o Deus que liberta e o Deus que provê. Isso é novo aqui, né? Porque Deus tá mostrando isso pra eles, né? Mesmo diante dos desafios e o que é aparentemente impossível. Eles não pensavam ser possível atravessar o Mar Vermelho pra conseguir fugir do Egito, né? Então, esse êxodo é um testemunho marcante da fé em ação. Olha só, porque só a fé não adiantaria pra se libertar do Egito. Precisou da ação. Precisou da prática de Moisés e do seu povo, né? E o povo de Israel, confiando em Deus pra guiar, agiu. Se protegeram uns aos outros, proveram uns aos outros durante a sua viagem, durante a sua passagem. Tudo bem? Então, vejam, tem uma série de coisas novas aqui em relação ao conceito de fé do Gênesis. Essa coisa do autoprovimento da comunidade, né? Essa coisa da confiança na ação de Deus para a libertação, orientada pra libertação do seu povo, agora tem esse sinal material, né? Então, por isso, o conceito de fé aqui do povo de Deus muda muito, né? E adiciona essas outras características. Vamos lá, avançar mais um pouquinho no Pentateuco ainda. Nós temos ali o Levítico, né? Levítico muda bastante, né, gente, o conceito de fé. Por quê? Porque o Levítico retoma algumas coisinhas do Gênesis, mas ele acentua, assim, muito, mas muito a fé no quê? Vamos ver lá? Olha só. Dos capítulos 1 a 7, a comunidade Levítico dá instruções detalhadas sobre os tipos de ofertas e sacrifícios que exigem a fé dos israelitas ao seguir os rituais de purificação e expiação de seus pecados. Olha só. Perdão de seus pecados, né? Então, precisa ser um povo purificado, um povo santo que precisa expiar os seus pecados a partir dos sacrifícios e das suas ofertas. Então, o Levítico, o livro todo, né, se resume a isso, mas o conceito de fé ali está totalmente ligado a isso também. Olha só. No Levítico 10, a morte dos filhos de Arão destaca a importância da obediência e reverência em relação aos rituais sagrados. Então, o ritual, né, é o rito que importa. São os sacrifícios, né, e a expiação dos pecados. Então, veja, é muito essa coisa de uma espiritualidade, de um... Eu nem diria espiritualidade aqui, que não caberia, mas uma liturgia, né, um conjunto de regras e normas, né, que estão todas elas voltadas ao sacrifício e expiação dos pecados. Esse é o objetivo da comunidade de Levítico ali, né, do livro de Levítico. E ele bem o narra dessa forma. Então, a fé, ela está totalmente ligada a isso, né. Tanto é que no Levítico 16, a gente vê o dia da expiação, olha lá. Que ressalta justamente o quê? A necessidade de fé na expiação dos pecados por meio dos rituais e na pessoa do sumo sacerdote, como aquele que pode expiar os pecados em nome de Deus, né, a partir do ritual, né. Eu acho muito engraçado, como muita gente não consegue conceber aí os rituais das religiões de matriz africana, né. Mas olha aqui, gente. Você lê bem Levítico ali? Não tem diferença alguma. Você sacrifica animais, você sacrifica, né, você faz rituais de expiação dos pecados que são muito parecidos com o que até hoje essas religiões de matriz africana fazem. E vamos lembrar, inclusive, que tem com certeza influência do Egito aqui. Aliás, toda tradição judaica-cristã tem influência egípcia, né. Impossível negar isso. E vamos lembrar que Egito está na África, né. Não pode esquecer disso nunca, né. Então, vejam, Levítico 19, né, os mandamentos ali, né, eles estão centrados numa perspectiva de santidade e justiça, né, que enfatizam essa fé em Deus como guia moral e padrão de vida. Portanto, a moralidade aqui se sobrepõe às próprias práticas cotidianas, né, porque está tudo voltado para o rito, né. É o rito que purifica, é o sacrifício que vai nos dar uma vida boa que a gente quer, etc. Então, é nesse sentido, né. E as bênçãos, portanto, lá no Levítico 16, essas bênçãos e maldições, elas dependem totalmente da obediência e confiança em Deus que se expressa no rito. O rito é o centro da religião aqui. Tem muita gente ainda hoje, mesmo no catolicismo, que vive assim, né, gente. Vive pelo rito. O rito é o centro da sua vida espiritual, religiosa. Né? Será que isso tem verificação depois, no Novo Testamento, no cristianismo, na história da igreja? Né? Eu já adianto que não. A gente não está mais em Levítico, né. É uma outra coisa hoje. O rito é muito importante? É. Tem toda uma simbologia? Espera aí, gente. Só um pouquinho que eu vou fechar a porta. Porra, estou dando aula. Oi, gente. Desculpe. João e Maria chegaram embora aqui e já chegaram gritando lá. Tive que dar um berro. Bom, então vejam. O rito, sim, é importante hoje em dia. É muito importante. Mas ele... A gente não faz ideia da centralidade que ele tem aqui na comunidade de Levítico, né. Então, a gente precisa ler com bastante atenção esse livro, estudá-lo, para compreender o quanto é profunda essa dimensão da fé no rito, na expiação dos pecados, a partir do sacrifício. Isso é muito forte. Muito forte. E aí a gente poderia sintetizar aqui, né. A fé continua sendo confiança e obediência na adoração a Deus. Mas aqui ela toma essa questão dos rituais e sacrifícios que são prescritos pelos sacerdotes, né. Então, a fé demonstra aqui, a gente percebe um clericalismo muito forte aqui, né. O clericalismo talvez não caiba por causa da época, nem tinha essa palavra lá, mas um sacerdotismo, né. Muito forte o sacerdote que deve prescrever o rito. O rito e o sacrifício são o centro da vida, portanto, o sacerdote que diz o que é o centro da vida, né. A fé demonstrada ao seguir as instruções divinas, a expiação dos pecados e a busca pela santidade, portanto, o que se dá a partir dela, né. Enfatiza a necessidade de confiar na provisão de vida, então, isso tudo bem, tem nos outros livros também anteriores, né. Para o perdão e comunhão, estabelecendo uma relação entre fé e aí vem a obediência das práticas religiosas. Então, agora, a fé não é só mais uma fé em Deus, no seu caráter, na sua justiça, mas é também uma fé na obediência das práticas religiosas, né. Que são sacrifício e expiação do pecado. Bom, eu acho que isso resume bem aqui, né. Tudo que eu falar agora vai se repetir aí. Mas é uma fé ativa aqui, isso que é importante, gente, olha lá. É uma fé ativa. Nós temos que fazer ainda, né, se nós não fizermos bem o rito, né, não fizermos bem o sacrifício, Deus não nos beneficia, né. Então, tem a nossa parte na fé aqui, né. Tem a nossa parte na fé aqui, né. E a obediência continua muito forte. Nos números. Vamos ver como está isso nos números. Não sei se você percebeu, eu estou passando em cada um dos cinco livros do Pentateuco. Por quê, professor? Porque o Pentateuco é muito importante, né, gente. Os cinco primeiros livros são a base da fé dos islãos, dos judeus e dos cristãos, né. Então, é muito importante a gente ver os cinco livros. Depois eu vou parar, como eu já disse, vou dar uma geral, né, nos profetas, vou dar uma geral no Novo Testamento. Não vou seguir livro a livro aqui, não, né. Então, fica tranquilo, fica tranquila. Então, vamos lá. Em números. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui, gravando. Então, em números, né. Nos capítulos 13 e 14, a falta de fé dos espiões e a consequente punição de vagar no deserto destacam a importância da confiança nas promessas de Deus. Primeira coisa, tem a figura dos espiões aqui, né. E quem são esses espiões, né? São espiões que vão lá espiar outras nações, né, que são vistas como inimigas, né. Só que esses espiões estavam meio descrentes aqui na liderança, né. E eles, de fato, aqui, sofreram a punição de vagar no deserto, foram expulsos de suas comunidades. Então, é importante a confiança aqui. Números mostra isso. É muito forte aqui, muito próximo ao Levíticos, né, o espírito de Levíticos aqui. A confiança nas lideranças no Levíticos, só sacerdotais. Aqui em números já começa a política também, né. A confiança nas lideranças políticas e sacerdotais. E a penalização quando essa confiança falta, né. Então, essa fé enquanto confiança aqui, não é só em Deus, mas é também nos sacerdotes e nos políticos. Números 20, ó. Isso fica mais forte ainda, olha só. Falando da desobediência de Moisés de Araão, na obtenção de água, demonstra as consequências de falta de fé. Então, a própria falta de fé faz com que caiamos na desobediência. Olha que interessante. É um ciclo aqui, né. Se você é obediente, você consegue ali ter fé e etc. E a falta de fé também cai na desobediência. Números 21, nós temos ali o episódio da Serpente de Bronze, né. Famosíssimo. E ele enfatiza o quê? A necessidade de fé para buscar a cura e a salvação de Deus. E somente de Deus. E reconhecimento de que Deus é soberano e é o único Deus possível, né. Aqui o monoteísmo começa muito fortemente na tradição judaica. Não que antes não seja, mas aqui muito mais forte, porque o povo está começando a relativizar, está começando a desacreditar, né. Então, aqui é muito forte isso, né. Vai batendo muito fortemente aqui. A necessidade da crença no Deus único e soberano. Em números 27, a sucessão de Josué como líder demonstra a importância de passar a fé e a confiança nas gerações futuras. Então, o líder novo, né, jovem, né. E é importante que as pessoas acreditem e confiem nele, assim como confiavam nos mais velhos e mais velhas, né. Sobretudo nos mais velhos ali das comunidades, como a gente já sabe. Tá bom, no geral aqui, gente, o que a gente pode concluir de números? Qual que é o conceito de fé em números aqui? Algumas características fundamentais aqui, olha só. A fé é confiança em Deus durante a jornada do povo de Israel pelo deserto. Então, preciso confiar em Deus, né. Ela é demonstrada pelos desafios que aparecem, pelas provações e murmurações. O povo já está se contrariando contra seus líderes, né. Moisés sofre isso muito fortemente. O povo se revolta contra Moisés, né. Mas também os outros líderes posteriores sentem isso no deserto, né. E Deus também vai sendo colocado em prova, né. Deus também vai sendo colocado em prova, né. Mas ainda assim, ele dá os seus sinais, né. Por milagres, faz milagres e os povos acreditam a partir dos milagres de Deus como sinal material, sinal físico, né. Sinal visível da fé. Essa relação, portanto, entre fé e obediência ainda é muito forte em números, assim como em Levíticos e nos anteriores. Mas aqui, os israelitas são chamados a confiar nas promessas divinas com muita dificuldade, gente. Faltava comida. Faltava água. Percebe? Então, um deserto. E aí começa, né. As pessoas começam a se desviar. Começam a duvidar muito mais. Muito mais, né. Então, é muito forte isso, né. Mas essa fé continua como alicerce em Deus. E a confiança em Deus durante essa jornada pelo deserto, né. A falta de pé, ela resulta, portanto, em muitas consequências negativas para todo o povo. Não só para as lideranças, principalmente para as lideranças, mas todo o povo sofre com isso. E aí, a fé ganha uma característica nova aqui em números, que é o quê? A busca por orientação divina e reconhecimento das intervenções de Deus. As pessoas começam agora a duvidar o que vem de Deus, o que não vem, né. As pessoas começam a duvidar agora e começam a buscar mais diretamente, colocando as próprias lideranças em xeque, né. Começam a buscar a orientação de Deus diretamente. E a pedir sinais a Deus. Manifestações diretas, né. A cada pessoa. Portanto, a importância de manter a fé e a confiança nas promessas de Deus é o tema, o grande tema ainda de números, né. Mesmo nos momentos difíceis e de incerteza, né. Do deserto. Beleza? Ainda no Pentateuco, né. Deuteronômio não é tão diferente, mas tem muita coisa aqui importante, olha só. Primeira coisa aqui, né. O amor a Deus de todo o coração e de toda a sua alma, né. Então aqui entra uma questão nova, que é uma questão sensível, né, gente. Eu gosto muito de Deuteronômio porque é um livro bem sensível, né. A sensibilidade entra na história do povo aqui, né. O povo de Israel, né. Então o amor de todo o coração. Todo amor a Deus. Não é mais só uma crença, né, enquanto certeza da presença de Deus. Mas agora é um amor, né, vem do coração. É agora um sentimento que você precisa nutrir. Porque se você ficar nutrindo só a crença, você vai cair em dúvida mesmo, né. O coração ajuda a gente a ter mais certeza da intervenção de Deus. Olha lá, em Deuteronômio 7, 9. A fidelidade a Deus e a aliança é enfatizada a partir da confiança e a total dependência dos israelitas em relação a Deus. É o povo comunitariamente acreditar no provimento de Deus. Isso é muito forte, né. Porque agora é aquilo, né, gente. Ou a gente acredita em Deus ou a gente não vai sair das situações ruins. A gente não vai conseguir mais enfrentar as coisas ruins. Então, vamos confiar em Deus aqui, todo mundo? É um pouco disso, assim, né. E aí, Deuteronômio 8, de 2 a 3, ali, mostra que a jornada no deserto continua esse teste muito ferrenho, né. Mostrando totalmente a provisão e a ação de Deus no meio do povo. E, portanto, dando elementos maiores para que o povo confie em Deus. Depois, lá em 30, de 19 e 20, isso já chega a ser escolha entre a vida e a morte. Benção e maldição. E, portanto, a fé em Deus e na sua palavra agora é questão de vida ou morte. Então, como que a gente pode resumir aqui, no livro Deuteronômio, o conceito de fé? Quais as grandes características aqui? Olha lá. Primeiro, fidelidade e confiança em Deus, que são expressas por meio da obediência à sua lei, confiança na aliança e lembrança agora de todo o tempo, das obras de Deus em todo o povo de Israel, desde Abraão. Então, Deuteronômio, muitas vezes, faz essa genealogia das obras de Deus no meio do povo de Israel, né. Isso é importante para mostrar para o povo de Israel a sua história e para ir escrevendo-a, né. Para ir escrevendo-a na história. A fé demonstrada por meio do compromisso com a aliança e a busca pela adoração verdadeira. Então, veja, ao mesmo tempo que tem aqui já a questão da sensibilidade, tem também essa questão da adoração verdadeira em relação a Deus. Por quê? Porque é possível uma adoração falsa a Deus, não é só para mostrar para os outros, né. E como que isso se confirma, se é verdadeiro ou não? Por meio das obras. Isso já está explícito neste livro, olha só, né. Você só vai mostrar que você, de fato, tem a fé em Deus, que a sua adoração a Deus é verdadeira, pela forma que você age na comunidade. Porque se você não agir bem na comunidade, você não adora a Deus verdadeiro. Portanto, obedecer aos seus mandamentos e confiar na sua orientação e provisão, continua muito forte aqui. E a relação entre fé e obediência continua central, né. E esse compromisso com Deus e seus princípios, sua palavra, né. Necessidade dessa fidelidade e cuidado de Deus, né. Necessidade de confiar cegamente na fidelidade de Deus e no seu cuidado, em seu provimento. E permanecer devoto a Ele, permanecer adorando totalmente. Totalmente. Então, gente, em linhas gerais, né. No Pentateuco, o que a gente viu, né. Qual que é o conceito de fé? O que é fé no Pentateuco? Olha lá. Então, lá no Gênesis, a gente já tem ali muito fortemente que a fé é vista nas ações dos patriarcas, confiando nas promessas divinas e obedecendo a Deus, mesmo nas adversidades. No Êxodo, onde aumentam muito as adversidades, a fé é demonstrada na confiança de Moisés e do povo em seguir as instruções de Deus para a libertação, para a sua libertação e para a adoração do próprio Deus. Em Levítico, a fé é destacada como confiança na provisão divina, para a expiação dos pecados, portanto, dos erros do povo, etc. Da comunhão com Deus e a santidade do povo por meio dos rituais e sacrifícios. Nos números, a gente tem ali a revelação da importância da fé como jornada pelo deserto, onde a confiança em Deus é muitas vezes testada, mas demonstrada nas decisões e nas obediências, tanto do povo e dos sinais que Deus pratica no meio deles. E, por fim, Deuteronômio, portanto, a fé aparece de novo como fidelidade e confiança na aliança e agora nos mandamentos de Deus. Bem como na sua orientação e no seu cuidado, no seu afeto pelo povo. Portanto, a fé aqui aparece no Pentateuco, de forma geral, como uma resposta e um relacionamento amoroso e soberano de Deus, onde a humanidade é chamada a confiar e obedecer, mesmo em meio aos desafios e incertezas da vida. E, por fim, a natureza íntima e vital dessa relação entre Deus e seu povo, mostrando ali que a relação entre confiança e obediência é recíproca. Ela vai acontecendo no decorrer do tempo. Gente, falem um pouquinho. Até aqui tudo indo bem? Conceito de fé no Pentateuco? Deu para compreender mais ou menos ali? Alguém quer falar? Tranquilo, Hugo. Tranquilo. Está indo? Está muito chato, José Augusto? Não. Está, dinâmica tranquila. Está indo? Mais teoricão mesmo, né? Não tem como não ser assim. É. É um pouco a gente garimpar ali, né? Garimpar um pouco os livros ali para ver a partir da Bíblia, né? O que a Bíblia quer nos dizer sobre fé. Depois eu vou passar o slide para vocês e eu imprimo ele em PDF com um espaçozinho para as anotações, né? Portanto, vocês não precisam ficar anotando aqui agora, não. Não precisam ficar se preocupando ali com detalhes, porque depois vocês vão poder fazer isso no próprio slide. O mais legal é vocês participarem agora e acompanharem o raciocínio. Principalmente participarem. Não deixou falando sozinho, né? Vamos lá. Bom, agora vamos aos livros proféticos. Como eu falei, agora eu não vou ir um por um, né? Vou pegar Isaías aqui primeiro e dar uma geral já sobre os profetas. E depois a gente já vai para o Novo Testamento, tá bom? Tem que pese, como eu já falei, tem o material para os 12 profetas lá. É muito legal, gente, perceber os saltos de qualidade no decorrer do tempo que o povo de Deus vai dando em relação à fé. Seu conceito de fé. O que é o conceito de fé para o povo de Deus, né, gente? Importante falar isso, né? Eu vou só mudar o layout aqui, gente, para eu não ficar vendo as janelinhas fechadas de vocês. Me dá uma tristeza. Deixa eu ver aqui. Aí, sinta melhor. Se você quiser falar, se vocês falam. Bom, então... Esse salto de fé, né? O que é, portanto, ali, para o povo de Deus o conceito de fé, né? É a concepção que o povo vai forjando, né? Sobre o que é o seu caminhar com este Deus, né, gente? O seu caminhar com este Deus, né? Veja lá no Pentateuco, né? Voltando um pouquinho aqui. Desde o Gênesis, né? Vamos lembrar que esses livros não são escritos nessa mesma ordem aqui, né? Que ele aparece na Bíblia, né? Eles estão sendo escritos quase simultaneamente ali. E alguns têm uma diferença de décadas para o outro, né? Mas, só para dizer, né? O povo vai fazendo a experiência de Deus, né? E os relatos sobre essa experiência, que são os livros que compõem a Bíblia e outros, né? Os relatos sobre essa experiência do caminhar com Deus, caminhada enquanto povo de Deus, né? Caminhada na fé, né? Vai sendo registrada, né? Então, se a gente falar, ora, onde eu encontro o conceito de fé na Bíblia? E a Bíblia é o livro sobre a concepção de fé do povo de Deus, né, gente? Tudo o que tem na Bíblia é justamente o que o povo de Deus, desde lá atrás, né? Desde Abraão até hoje, né? Vão falando sobre a sua própria caminhada de fé. Então, a Bíblia é um livro de fé. Então, ah! Para você ter uma ideia, até agora eu encontrei a palavra fé e correlatas, né? Palavras diferentes, mas que têm o mesmo significado de fé, né? Eu já encontrei 560 vezes, né? Então, são muitas vezes, né? Que aparecem, por quê? Porque, de fato, as comunidades do povo de Deus vão falando sobre o seu caminhar na fé. A Bíblia é isso, né? A narrativa de fé do povo de Deus. Então, o conceito de fé na Bíblia, ele é toda a Bíblia. Tá, mas tem algumas vezes que estes povos, que essas comunidades, falam especificamente do que é fé. Porque ela se obriga a sistematizar isso, para que a posteridade, os que bem depois, possam saber o que ela compreende como fé. Então, é isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Então, é importantíssimo aqui compreender esse conceito de fé no Pentateuco. Suas principais características já nos dão aqui elementos muito fortes para a gente compreender toda a tradição judaico-cristã. Toda a cultura judaico-cristã deste povo hebreu, né? Então, é esse o exercício que a gente está fazendo aqui agora. É muito importante isso, né? Se a gente vai falar de fé e política, a gente tem que compreender bem esses dois termos para um cristão, para uma cristã. É claro que aqui no Pentateuco ainda tem ali uma experiência radicada na tradição judaica, obviamente, ou islâmica, se você quiser. Não é bem a nossa praia aqui, porque depois o Novo Testamento tem maior importância para nós, no que tange aqui a renovação de Jesus, né? A boa nova, o Jesus como Messias. Coisa que muitos judeus e muitos islãos não aceitam ainda, né? Muitos judeus e islãos acreditam que Jesus é um profeta, mas ainda não é o Messias. Para os islãos depois o Messias vai ser Malmé e para os judeus o Messias não veio até hoje. Não para todos os judeus, tá, gente? Alguns judeus acreditam sim que Jesus é Messias, creem nisso e continuam judeus até hoje acreditando nisso. Eu acho que hoje deve ser uma minoria no mundo, mas é muita gente. Falar que o povo judeu vive na diáspora, né? Então tem muita gente aí espalhada no mundo que é judia e acredita nisso, né? Que Jesus é o Messias. Agora nós cristãos, nós temos a nossa fé radicada no Novo Testamento. Então por isso que nos importam muito os profetas e depois mais ainda o Novo Testamento. Por quê? Vamos lá. Os profetas, olha só. Isaías, né? Aqui eu fiz algumas citações mesmo da Bíblia para a gente poder ter contato com o texto bíblico também, né? Antes eu fiz só o resumo dos versículos. Aqui eu fiz citações. Olha lá. Em Isaías 7, versículo 9b, que tem o 9a e o 9b, né? Tá assim, ó. Isso aqui joga, gente, um balde de água fria, no sentido de que, olha, está no capítulo 7, né? Então no comecinho do livro de Isaías, ele já joga esse balde. Fala, olha só. A fé é elemento fundamental para a vida de todo o povo de Israel. Se você não crer, não vai ficar, não vai conseguir se manter enquanto povo de Deus. Não vai conseguir manter a sua fé. Tem que crer. Agora o que é essa crença que Isaías fala? Aí a gente salta lá para o capítulo 26, olha lá. Então no capítulo 26, versículos 3 a 4, diz assim, ó. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor, Deus, é uma rocha eterna. Então a sua confiança em Deus é perpétua. E aqui ele traz a figura da rocha, porque Deus não vacila. Se Deus não vacila, a sua confiança nele não pode vacilar também. Então a confiança restaura a confiança lá de Abraão, lá do Gênesis. É uma confiança sem dúvidas, sem espaço para dúvidas. E aí, desculpa aí. Logo depois, no capítulo 28, versículo 16, ó. A citação. Gente, olha que legal aqui a metáfora que ele usa de pedra. Tem muito a ver com a metáfora que ele usa de rocha lá no 26, né? E que metáfora é essa de pedra aqui, né? Ele assentou uma pedra em Sião. O que é Sião? Sião é uma imagem da terra prometida aqui, né? Então, essa pedra, né, como certeza, essa pedra como certeza naquilo que vem, a cidade prometida que Deus vai nos dar, sem dúvida, né? É uma pedra que está firme, né? Então, aquele que crê, não se apresse. Deus sabe a hora que ele vai dar Sião para a gente. Mas, você tem que crer fortemente aqui também, né? Essa pedra aqui é uma pedra já provada, né? Ela já está lá, não pode duvidar dela. Agora, a gente tem que seguir firmemente. Firmemente. Olha lá, no capítulo 40, versículo 31, aqui, né, de azul aqui, ó. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aqui tem muito a ver com o que ele disse no 28, lá, né? No finalzinho ali, aquele que crê, não se apresse. Eu não comentei isso, porque tem tudo a ver aqui, ó. No capítulo 40, versículo 31, né? Tem a ver com a paciência, né? Esperar no Senhor, né? Ter a paciência, não se apressar, esperar no Senhor, é aquilo que vai garantir, garantir que nós tenhamos a energia, a coragem, né? Que a gente tenha o tempo, a noção de tempo necessária e que nós não nos cansemos, que nós não desanimemos na luta, né? Então, Isaías nos dá essa mensagem de conforto, né? Se nós soubermos esperar, nós teremos, sem dúvida. Então, nós teremos muito mais do que esperaremos, né? Nós teremos muito mais, né? Essa coisa do não se fatigar, né? Não se cansar, né? E, como asas, a gente poder, de fato, ali, ter forças para poder suportar as provações todas, né? Da nossa vida. E aí, por fim, Isaías 55, e aqui começa uma coisa muito forte dos profetas, né? Que depois os outros 11 profetas vão voltar a isso muitas vezes. Olha lá. Eu vou citar primeiro três versículos, né? De 1 a 3, 55. Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde as águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, compra e comei. Sim, vinde e compra e sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, que comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficiências de Davi. Olha que interessante, gente. O apunso aqui de uma nova aliança já. A aliança do povo de Deus, enquanto povo de Israel, já está sendo questionada aqui por Isaías. E por quê? Porque justamente já vem sinais de desgastes de Jacó, que é Israel, e da sua descendência em relação à aliança com Deus, a segunda aliança. Então, aqui, Isaías já anuncia uma nova e eterna aliança. E essa nova e eterna aliança é para um reino de Deus, onde haverá vida boa. Onde haverá vida boa para todo mundo. Mesmo aqueles que não têm nada. Percebe? Aqueles que não têm nada, nada vai faltar. Olha que interessante aqui. E aí, depois, todos os profetas vão em cima disso aqui, sem sombra de dúvidas. Então, no geral, aqui, gente, o que a gente pode dizer sobre os livros proféticos, especialmente aqui de Isaías agora? Depois eu falo dos profetas no geral. Mas em Isaías, A fé continua a confiança inabalável em Deus e que é soberano sobre todas as coisas. Monoteísmo aqui muito forte também. Demonstrada, portanto, ao confiar nas promessas de Deus. Então, a confiança faz com que a gente possa demonstrar por nossas obras justamente essa crença e essa fé. E, portanto, a proteção e provisão de Deus não faltam, independentemente das circunstâncias. Já há sinais dessa provisão de Deus no meio do povo que realmente crê. Isaías vai chamando, portanto, o povo a abandonar uma confiança nas suas próprias forças. Olha só. E as alianças humanas, os ídolos, a confiança nas lideranças políticas, religiosas. Isaías está criticando isso. Veja, a gente viu aqui no Pentateuco que isso é muito forte. Os profetas, e principalmente Isaías, aqui logo de começo, vão criticar isso muito fortemente. Não confie no homem. Sobretudo nas lideranças políticas, sobretudo nos reis, e daí por diante. Portanto, não faça ídolos para si. Não confie em ninguém cegamente. E sua confiança seja apenas no Senhor. Esse é o espírito do Isaías. Então, essa fé genuína, ela é refletida na obediência aos mandamentos de Deus. E na busca de justiça, que é uma vida boa para todos. E na esperança da vinda do Messias, que já é anunciada aqui em Isaías. Então, todo mundo já espera a nova aliança. A esperança da nova aliança e a vinda do Messias enquanto salvador. é virar o salvador que nos salvará para sempre. Isso já é anunciado aqui em Isaías. Em meio ao julgamento e promessas, Isaías destaca que a fé é o fundamento, portanto, para essa relação duradoura. Não só duradoura, eu coloquei errado aqui, mas seria uma fé perene, uma fé eterna e confiante com Deus. Que é cumpridor de todas as suas palavras. Olha lá, até agora ele cumpriu tudo o que diz. Nós humanos que não cumprimos a nossa parte nas alianças. E agora Deus de novo vai fazer uma nova aliança com a gente e essa nova aliança vai ser eterna. Confia. Legal, né? Então esse é um pouco o espírito aqui do Isaías, né? E aí vai. Por fim, por fim, alguém quer falar? Não? O cachorro latindo aqui, acho. Vou ouvir alguma coisa. Se alguém quiser falar, só abre o microfone. Depois eu vou pedir para vocês falarem, por favor, depois que a gente terminar aqui os profetas. Pelo menos antes de entrar no Novo Testamento. Então, gente, nos profetas aqui, né? De forma geral agora, já incluindo os outros 11 aqui, junto com Isaías. A fé, então, é essa ligação íntima e ativa com Deus. Então, sim, eu tenho uma confiança íntima, a minha relação direta com Deus. Olha só, já enfraquece um pouco a força dos sacerdotes e das lideranças políticas. Tudo bem? Fica muito enfraquecido aqui, aliás. Uma confiança direta com Deus. Uma relação íntima e direta com Deus. Agora, eu confio nas suas promessas, eu obedeço a sua vontade e eu tenho uma convicção na sua soberania. É um único Deus, único e verdadeiro Deus. E aí, portanto, os profetas, né? Eles não estão apenas envolvidos em acreditar em Deus, mas agir de acordo com essa crença. E todo mundo deve fazer isso, segundo eles. Se você diz que crê, mas não age de acordo com essas crenças, está ferrado. É por isso que muita gente odeia os profetas, né? Porque os profetas denunciam, eles põem o dedo na cara. Eles falam, você, rei, x, y, z, chamando pelo nome. Você diz que crê, mas você, quando faz isso com seus súditos, seus súditos, você não está praticando aquilo que você crê. portanto, você não crê. Eles apontam. Os profetas fazem isso, né, gente? Principalmente em relação às lideranças, mas também em relação à comunidade. Vocês que estão fazendo isso agora, ai de vós, ai de vós. Os profetas falam abertamente, né? Então, essa ação de acordo com a crença é fundamental. E aqui, gente, independente das ações, das circunstâncias, desculpem, então não tem como justificar aqui, ah, mas, mas, você viu Moisés, quando atravessou o mar vermelho, o povo foi atrás dele? Você viu quanto vagaram no deserto, passando fome, frio, sede, né? Você viu tudo isso? Não tem justificativa. Ou você crê, ou você não crê. E se você crê, você age de acordo com a sua crença. Esse é o espírito dos doze profetas, né? Incluindo Isaías aqui. Portanto, a fé, ela é justamente isso, né? Ela é um capitalizador, né? Para a transformação, primeiro, pessoal, eu tenho que me transformar pessoalmente, se eu não me transformar enquanto ser humano, enquanto pessoa, eu não creio, né? E essa renovação espiritual, a esperança dessa restauração divina, né? Deus age a todo momento, na minha vida e na vida da minha comunidade, eu tenho que ser sinal dessa ação de Deus. Minha ação é justamente sinal e presença de Deus no meio da comunidade. Se eu não ajo de acordo com isso, eu não creio. É isso que os profetas estão dizendo, todos, todos, com algumas diferenças entre uns, uns atacam mais, outros menos, as lideranças políticas ou religiosas, mas todos eles atacam as lideranças políticas e religiosas, e, na mensagem geral, o conceito de fé dos profetas, está totalmente fundado nestas crenças aqui. Se você crê, você tem que agir como crê, senão você não crê. A ação é critério para a sua crença. Beleza, gente? Querem falar um pouquinho antes de entrar no Novo Testamento? Avançamos? Não? Vamos lá. Olha, olha, eu trouxe aqui algumas passagens bíblicas ali, dos profetas, que falam um pouco disso, desse conceito, mas eu não vou lê-las, não. Como eu já li algumas, já está bom, mas fica no material aqui para vocês. Qual justo viverá pela sua fé? Quer dizer, tem que ser justo e tem que crer. Se você crer, você é justo, portanto, né? E aí tem várias passagens aí que dizem exatamente coisas parecidas. Malaquias, olha lá. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e provai-me nisso. Então, o dízimo é um tipo de ação aqui que prova a sua fé. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós, benção, que dela fusa de bem a maior abastância. Então, aí vai. Então, a fé sempre ligada aqui já às obras. Uma fé ativa, uma fé que se mostra como sinal de Deus. Então, a disposição ativa e dinâmica que busca justamente essa transformação pessoal e adoração verdadeira. Essa adoração verdadeira é porque tem adoração falsa e é totalmente criticada pelos profetas. Vocês podem rezar em voz alta, bonito, no meio do povo, pode falar diferente, pode fazer o que vocês quiserem, mas se sua ação não estiver mostrando isso, ai de vós. Ai de vós. vamos lembrar que os profetas falam por Deus, com a voz de Deus no povo. A voz de Deus. Então, a busca constante pela justiça e pela vontade divina, não só para si, mas para o povo. Para o povo, já que eu sou sinal das obras das obras de Deus no meio do meu povo, a partir das minhas obras e essa minha ação no meio do povo diz sobre a minha crença, se eu creio ou não, é legitimidade da minha crença a partir de uma perspectiva de justiça, né, a minha busca contínua pela vontade divina, ela é para mim e para o povo também. Muito legal isso, muito legal. Então, vamos lá. Gente boa. Novo Testamento. Novo Testamento. Peguei aqui algumas, como eu fiz agora com os profetas, escolhi um dos evangelistas, escolhi um dos epistoleiros, né, cuidado, epistoleiros, né, uns que escreveram as epístolas das cartas, né, foi Tiago, como eu já falei, então, Mateus, Tiago, e no geral, o Novo Testamento, tá bom, gente? Aí a gente já vai para o final aí. Bom, para Mateus, o que é fé? Primeira coisa aqui, gente, é importante lembrar que o livro de Mateus, ele senta, né, a centralidade do evangelho de Mateus é justamente o conceito de fé. Todas as passagens, ali, as parábolas têm muito a ver com a fé. O que é fé? E a gente vai explorar muito isso depois, nas outras aulas, mas, sobretudo, nessa, o conceito de Mateus sobre a fé. Vamos lá. Mateus, capítulo 6, versículo 30, a gente tem lá, e se Deus, desculpa, e se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. isso me lembrou também aquela outra coisa, né, por acaso, já viu um pássaro passar fome, né, se Deus não deixa eles passarem fome, quanto mais a você, né, então, essa coisa aqui da providência de Deus, né, da providência de Deus, então, a gente tem que ter fé na providência de Deus. Mateus 8, 10, assim, e ouvindo, Jesus maravilhou-se e disse aos que seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Olha que legal isso, né, então, Jesus está elogiando ali, né, justamente que na comunidade havia uma pessoa que, de fato, demonstrou tamanha fé, muito maior do que ele já tinha visto, inclusive, quando em Israel. Mateus 9, 22, Jesus voltou-se e ao vê-la, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquela hora a mulher ficou santa. Portanto, a cura da mulher pela fé. Mateus 14, 29 a 31, e ele disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Mas vendo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, gritou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Aqui também é Mateus, né, gente? Lembra muito, desculpa, aqui também lembra muito Moisés, a dúvida aqui, né? Então veja, Pedro lá, andando sobre as águas. Primeiro, Pedro teve muita fé, né, gente, para andar sobre as águas. Pedro teve fé? Teve, mas duvidou. Então, de novo aqui, esse tema da dúvida na fé, né? Não pode duvidar, né? Mateus traz novamente isso aqui. Mateus gosta muito do Pentateuco, né? Vamos lembrar disso, também dos profetas, mas mais ainda do Pentateuco. Mateus, a estrutura do livro de Mateus é muito próxima do Pentateuco. Bom, Mateus 15, 28. Então Jesus, respondendo, disse-lhe, ó mulher, grande a tua fé, seja isso feito contigo como tu desejas, e desde aquela hora a sua filha ficou sã. Na outra passagem, veja só, lá em 8, 10, então cadê aqui, Jesus cura a mulher? Lá em 9, 22, está escrito só que ele curou a mulher, né? Aqui ele curou, né? Eu não lembro se é outra mulher ou a mesma, não importa. Olha só, tem uma coisinha aqui nova no conceito de fé para Mateus aqui, ó. A fé dela é grande, portanto tem quantidade a fé, né? E outra coisa, seja feito isso contigo como tu desejas. Olha só, Jesus respeita o desejo, o desejo da mulher. Isso é importante aqui também, né? Ela teve tanta fé que Jesus falou, olha, conforme o seu desejo, eu vou fazer. Olha que interessante. Bom, depois no capítulo 17, 19 a 20, diz assim, ó, Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, perguntaram, por que não pudemos nós expulsá-los? Jesus disse-lhes, o meu vídeo está no meio aqui, deixa eu ver, cadê? Ué. Tá, Jesus disse-lhes e respondeu, por causa da vossa pequena fé. Pois, em verdade, vos digo que, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este, passa, direi a este monte, passa aqui ou acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Portanto, aqui, a fé, enquanto aquela que realiza coisas impossíveis, realiza milagres, né? E Jesus não está falando que ele só pode realizá-la, né? Ele disse, se tiveres fé, então vocês, quer dizer, qualquer um de nós, se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, conseguirá realizar coisas impossíveis aos olhos humanos. Isso é muito importante. Portanto, o poder da fé aqui é muito forte, né? E aqui no geral, gente, Mateus, é o conceito de fé, olha só. A fé, ela desempenha esse papel, que é de interação também entre as pessoas e o reino de Deus. Portanto, para estar no reino, eu preciso ter fé, é uma mediação, né? A fé continua sendo forçativa e transformadora, assim como é para os profetas. Agora, tem uma coisa, a qualidade da fé. Então, a fé não precisa ser só ter ou não ter, ela tem qualidade. Você tem pouca fé ou tem mais fé, né? Não só o grão de mostarda, mas também aquela parte do centurião, né? Gosta essa fé totalmente grande ao confiar na autoridade de Jesus à distância. Ele disse, olha, não sou digno, né? em três lá na minha casa, mas uma palavra sua, olha, né? Quanta fé esse homem teve, né? E, portanto, uma confiança sincera, né? Que independe da posição e da origem social. Olha que importante isso. A fé também é um fator que move as pessoas a agirem em resposta ao chamado de Deus. De novo, fé e obra o tempo todo, né? Estão ligados aqui de uma forma ou de outra, né? Portanto, né? Aqui a gente vê que a fé é a chave para a participação plena no reino de Deus. Fé perseverante, profunda e confiante, né? Que permite as pessoas experimentarem a cura e reconhecer essa universalidade do reino, ou seja, que é para todos e todas as pessoas. O reino de Deus é para todas as pessoas. O Papa disse isso muito agora na jornada da juventude, né? O reino é para todas as pessoas e já está no meio de vós. Se você acreditar e agir, o reino já está para você. Jesus já garantiu isso na eterna aliança. Agora, o reino se efetiva eternamente aqui na Terra? Claro que não. Só na segunda vida. Mas ele já está presente aqui. Ele já está presente. Portanto, essa fé tanto a ação quanto a atitude aqui no sentido de fio condutor que liga os discípulos de Jesus a essa realidade do reino e o reconhecimento de Jesus como salvador. Isso de Mateus está muito presente no Evangelho como um todo, né, gente? A gente vai ver e eu vou passar aqui e depois eu volto para Tiago aqui, para a gente continuar falando do Evangelho como um todo, mas do Novo Testamento como um todo, olha só. A fé, ela é pintada como uma força vital e transformadora. Ela é enraizada, portanto, nessa confiança irrestrita a Jesus Cristo e sua salvação. Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Essa fé vai além de meras convicções intelectuais. Não é só dizer que crê e não é só acreditar que crê. Isso é convicção intelectual, né? Eu acredito que eu creio e eu creio mesmo. Eu professo a minha crença. Mas, olha, você tem isso no seu coração? É diferente, gente. Coração e cérebro, né? Tem que estar juntos, né? A tradição hebreia mostra isso muito fortemente, né? A palavra enquanto produto da união entre coração e cabeça, entre coração e cérebro que não tem separação. É uma coisa só, né? Então, tá? Intelectualmente você professa e você acredita, ok. Mas, isso é no coração mesmo? Sua fé vem do seu coração? Então, precisa aqui de uma entrega total, obediência radical, raiz, raiz no coração e uma busca incessante pela verdade espiritual. Então, essas são as características aqui da fé no Novo Testamento, né? algumas características básicas, né? Vamos voltar lá no livro de Tiago agora só pra vocês verem numa epístola, né? Eu adoro a epístola de Tiago, né? Vamos lá. Tiago 1 de 3 a 4, olha só. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência, olha, gente, retoma toda uma tradição lá do Antigo Testamento, né? Do Pentateuco, passando pelos profetas, também os sapienciais, também os livros históricos falam muito da paciência. Olha só, a fé, a prova da vossa fé opera a paciência. Então, veja, todas as provações que você passa, todas as dificuldades, ela vai te dando paciência. Se você não reconhece a dificuldade como uma prova da sua fé, se você não age com fé nas dificuldades, você não vai ter paciência nunca. Às vezes eu vejo pessoas tão ansiosas, né? Tão ansiosas, e aí elas não têm o mínimo de paciência. O mínimo de paciência. Por quê? E se dizem cristãs, né? Cristão tem que ter paciência, minha gente. Cristão tem que ter paciência. E como que eu tenho paciência? Eu tenho paciência justamente reconhecendo as provações e vivendo-as com fé. E vai melhorar com força e daí por diante. É isso que o Tiago está falando nessa frase. Uma frase muito rica, né? E aí ele continua. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita para que sejais perfeitos e completos sem faltar coisa alguma. Olha que beleza. Jesus já tinha anunciado a nossa participação na perfeição sagrada de Deus, né? E Tiago retoma isso agora dizendo, olha, legal isso, né? De que, de fato, a vossa fé é provada e isso te dá paciência. Agora, a paciência ela tem que se mostrar na sua obra, na sua ação. E isso vai te fazer uma pessoa participando da perfeição de Deus, uma pessoa santa, né, gente? A perfeição tem a ver com santidade, né? Não só em Tiago, mas em todos os outros do Novo Testamento, né? Olha só, em Tiago 1 ainda, mas lá no versículo 6, ó. Peça, porém, com fé em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar e é levada pelo vento e lançada de uma para a outra parte. Olha só, aquele que duvida sempre está de acordo com a maré, sempre está de acordo com a história, né? Ah, eu creio, mas eu só creio quando está bom, né? Quando está ruim as coisas, eu não creio tanto, né? Eu blasfemo, né? Falo mal de Deus, não acredito, né? Nego a minha própria fé, a minha espiritualidade, né? Não, né? Crê na rocha, na pedra, né? Como dizem os profetas, né? Depois ali, ainda no capítulo 1, versículo 12, olha só, Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, de novo, tema da aprovação ligado diretamente com a fé, né? Depois, Tiago 2, 17 a 18, olha lá, Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, Tu tenhas a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, as obras falam se você tem fé ou não. Esse é o critério também aqui para Santiago, né? E no versículo 24, ele diz assim, Vês, então, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé, porque, na verdade, as obras é que mostram se você tem fé ou não. É o critério, né, gente? É o critério aqui. Então, a carta de São Tiago aqui é, de fato, um chamado ação e a prática da fé genuína e viva, né? A relação entre fé e obra é totalmente enfatizada e a fé autêntica se traduz nas ações e não de outra forma, né? E não de outra forma, né? Gente, eu não vou cansar vocês muito, não, né? Eu queria, se vocês quiserem, eu queria que vocês falassem um pouco. Eu vou até parar de gravar aqui agora para vocês poderem participar livremente aí sem estar gravando. Deixa eu parar aqui a gravação. Tchau. Tchau. Tchau.